Para começar pelo Brasil, que um hit para o Miles fora, Coutinho! GOOOOOOOL! O Jelts com Neymar! Pelo meio, tem Ronaldinho, tem Bebeto, partiu, o Rivaldo bateu! GOOOOOOOL! O Silvio e o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para o gol! GOOOOOOOL! Brasil! Brasil! GOOOOOOOL! É do Brasil, que golaço! Chegando o Júnior, cruzamento, bola para a área, tenta, olhida o lance! GOOOOOOOL! Brasil! GOOOOOOOL! 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 Já tocou, linha de fundo, chegou o Maicon, bateu, cruzado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Sócrates, saiu da primeira marcação, limpou o Sócrates, pé direito! GOOOOOOOL! 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 A individualidade da sorte que a bola bateu no pé do zagueiro! Vai para a bola do Eder, um balaço, explode no travessão, largou Zico e Mendola dentro Gol do Brasil Zico, o macaiote incrível do Eder O Vídeo ainda tocou Vai Brasil Continuando o Jairzinho ajeita e solta a pancada Dentro da grande área, bateu de pico Gol É do Brasil Ronaldo De pico Ronaldo Rusto não acredita Ronaldo Um para o Brasil Roberto, terno esquerda, partiu a bomba Gol Lemeanenco da marcação Falcão fez o corta-luz Quem vem? O Eder, Eder, Eder Gol Gol Bateu, David, bateu, olha o gol, 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 olha o gol. O que é o Rivaldo? Ainda ele, fez a pita. Botou na frente Tocou Pra bem-bola Pra esquerda Bateu Gol Brasil Brasil É do Brasil Dois em cima dele Saiu bem Tocou com o Neymar Saiu bem Carregou o Neymar Arriscou Bateu pro gol Vai no 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 gol Goooooool 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 Pelo meio Tem Ronaldinho Tem Bebeto Partiu O rival do Bateu Goooooool Goooooool É do Brasil É do Brasil É do Brasil Brasil Seu dos alemães é muito difícil Ele insiste, briga pela bola Insiste o Ronaldinho Pro Rivaldo Abriu o espaço Bateu pro gol Vai libercar o Ronaldinho Bateu Goooooool Brasil O Brasil Bateu para o Madrid Moç东 Sima conseguiu chegar lá, rival, cruzamento, Ronaldinho chegou! Gol, 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 gol! GOOOOOOOL! É! Tava valendo de frente para a marcação, ele pode sempre decidir agora! Arrugou! 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ele cortou para o meio, lá veio o Cleverson, o Rivaldo saiu para o Ronaldinho, para a direita, bateu! GOOOOOOOL! Brasil! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Brasil! Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.